Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês, amiguinhos? Hoje nós vamos fazer uma receitinha gostosa! Um relançamento! Receitinha gostosa! É, Mina? Qual receitinha é? Ah, eu já vou contar! Olha lá! A receitinha hoje é a nossa torta banoffee! Vamos fazer uma releitura dessa receitinha que já está no nosso canal, não é, Mina Bebê? Vamos fazer ela novamente, bem gostosa, para a nossa ceia de ano novo! E o que a Mina vai fazer? Vai comer o quê? Hein? Conta para mim! Eu vou comer a banana! Ai, que delícia! Fui embora comer a banana! Então nós vamos passar os nossos ingredientes, tá? Nós vamos passar rapidamente a receita, porque ela já está no canal, vamos deixar o linkzinho! Também a nossa morangoffe deliciosa, também no linkzinho, tá bom? No card! E, antes disso tudo, roda a nossa vinhetinha! Então, na nossa receitinha, nós cortamos quatro bananinhas, tá, nanicas? Para a banana não ficar pretinha, a gente joga o caldinho de limão, tá bom? Já misturamos, tá? Estou colocando mais um pouquinho para vocês poderem ver. Certo! Nós temos aqui 200 ml do creme de leite fresco, bate um tibi! Temos aqui 500 gramas de doce de leite, você pode usar o já pronto, ou pode cozinhar, tá? Duas latinhas e utilizar. Um pacotinho e meio de biscoitos, tá? Aqui eu misturei o marinha e o maisena. E vamos usar três colheres da nossa margarina derretida, tá? Para fazer a nossa farofinha, ok? Então, vamos fazer a... bater a nossa... nosso biscoito, a nossa bolachinha, para misturar o nosso... nossa margarina, né? Diluída, derretida, para fazer a nossa farofinha, que é a caminha da nossa torta, tá bom? Então, vamos um passo a passo mais rapidinho, tá? Porque já tem a receita, tá bom, amiguinhos? Então, eu vou bater aqui e já volto para mostrar para vocês na forma, tá bom? Ó, fizemos então o nosso... batemos o nosso biscoitinho. Agora eu diluí quatro colheres, tá, de margarina. A gente deu uma aquecida, né, para diluir. Essa manteiguinha ou margarina, tá? Pode ser qualquer uma das duas. E agora nós vamos misturar aqui, tá bom? Vamos lá. Ó, vamos misturando, tá? Uma espatulazinha. Se você encontrar algum pedacinho de biscoitinho, você pode tirar, tá? Pedacinhos que podem não ter batido no seu indicador ou no seu processador, tá? Agora vamos ver se já está no ponto. O ponto é você pegar na sua mão, que ela fica uma massinha compacta, tá bom? Então vamos lá. Senhoras e senhores, interrompemos esse programa para convidar vocês para acessar os vídeos da Haknai. Cultura geek e muitos assuntos le... Ó, pegou? Ficou uma massinha compacta, ó. E vai se dissolvendo aos pouquinhos. Então esse é o ponto, tá bom? Isso. E na bebê está aqui, clamante, que quer comer a bananinha. Já já a mamãe vai dar a bananinha. Então agora nós vamos colocar na nossa forminha para montar a nossa caminha de bananas, tá bom? Então já volto para mostrar. Ó, já colocamos então a nossa base da tortinha, a caminha da tortinha. Agora nós vamos colocar o nosso doce de leite, espalhar ele bem espalhadinho, tá? Para que ele fique bastante gostoso na nossa torta, tá bom? Isso aí, vamos lá. Tá? Eu vou colocar ele aqui no meinho e depois eu vou espalhando com a espatulinha, tá bom? E você, amiguinho, já se inscreveu no canal? Minha luz está piscando, porque está com alguma interferência aqui. Mas não tem problema, a gente continua a receitinha, tá bom? Vamos lá, eu vou espalhar e já mostro para vocês de volta. Então, espalhamos o nosso doce e agora nós vamos montar a caninha para as nossas bananinhas, tá bom? Vamos colocar as bananinhas bem bonitinhas, arrumadinhas, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dá tempo, corre lá, tá? Várias receitinhas. Você pode trocar, como eu disse, em vez da banoffee, você faz a morangoffe, que é com morango. Fica também uma delícia. Mas essa combinação, ó, para quem nunca provou, faça que é muito gostoso, tá? A banana com doce de leite, o chantilly. Hum, adoro essa sobremesa, hein? Sempre faço aqui em casa, tá bom? Então, vou concluir aqui as bananinhas e já volto para mostrar para vocês, tá? Ó, fizemos então já, nossas bananinhas já estão deitadas na caminha. Agora nós vamos bater o nosso chantilly para colocar por cima, decorar e levar à geladeira. Olha só, que gostoso, tá? Então, vou bater o chantilly e já volto para mostrar para vocês quando colocar aqui o chantillyzinho aqui em cima, tá bom? Vamos, então, espalhando, tá? O nosso docinho aqui por cima das nossas bananinhas, tá? O nosso chantilly, tá? Vamos colocar aqui o restante já batido também, tá? Para ficar bem bonito aqui em cima da nossa torta. Olha só, que delícia! Lembrando, hein? E na doces, várias opções aí de docinhos. Temos as receitas mais antigas, temos as receitas novas. Qualquer tipo de receitinha de doce que você imaginar, uma novidade que você queira, com certeza você vai achar no nosso canal, hein, amiguinho? Ó, espalha bem, tá? Por cima, para cobrir bem o seu doce. Olha só, que delícia! Não vejo a hora de comer esse docinho. E você, já fez os seus docinhos para a festa de ano novo? Pode ser que esse vídeo, ele venha para o canal depois? Mas você pode ver, ó, com esse doce, você pode aproveitar em qualquer festa, qualquer ocasião. Não vai faltar, né? Tem o dia das mães, dia dos pais, um almoço especial para a vovó, para o vovô. Ai, muito gostoso, né? Delicioso, não precisa ser só para o final do ano, tá bom? Ou quando você tiver com vontade, você vai lá e faz, na verdade. Tendo os ingredientes, que não são ingredientes difíceis, tá? De achar. É só a gente pegar, preparar e degustar, se deliciar, na verdade. Banana é uma fruta que tem aí praticamente todo ano aqui no Brasil. É uma delícia, tá bom? Então espalhamos bem, espalhadinho. Aí vamos pegar na canela em pó e vamos jogar aqui por cima, para fazer um charminho, tá bom? No nosso docinho, ok? Vou pegar lá a canela, tá? Já volto então. Então vamos à nossa canelinha. Para dar aquele charminho especial, tá bom? Isso, muito bem. Delicioso, tá bom? Então agora vamos colocar na geladeira a nossa sobremesa. Perfeito. Quando a gente cortar, a gente volta para mostrar, fazer a foto. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam no canal, tá? E é isso aí. Por enquanto é só. Tchau, tchau. Hum, olha só que coisa linda a nossa torta banoffee. Vamos abrir e comer. Essa é a parte mais importante, não é mesmo, amiguinhos? Vamos lá. Oh, oh. É muito bacia de fingir aqui. Hum, que delícia. Não foi na hora de comer. Você, se inscreva no canal Nina Doces. Lá vai ter a receitinha completa dessa delícia e outras muito mais, hein? Confira lá. Tá um cheirinho delicioso de banana, tá? Ó, pra vocês verem mais de perto. Olha só que delícia. Hum, doce de leite com banana e chantilly. Adoro, tá? Então, a receita completa, passo a passo. Você vê a receita completa, a primeira receita que a gente fez. Temos a segunda, que ela é mais compactazinha, mas explica também o passo a passo, tá bom? Se inscreva no canal Nina Doces, hein? E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.